O Estatuto da Criança e do Adolescente completa agora, em 2020, 30 anos. O documento, que inclusive se tornou referência internacional, prevê a garantia de direitos humanos básicos, como o acesso à educação, à saúde e ao lazer e também a proteção das crianças e adolescentes do nosso país. Mas três décadas após a criação, o que será que realmente mudou? Quais as conquistas durante este período e o que esperar para as novas gerações? É sobre isso que vamos conversar no Papo de Juventude desta semana. Eu estou esperando você, não perde não!